E no 87, a tonalidade Mi bemol maior. Unidade de tempo semínima, unidade de compasso semibreve. 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, 1, 2, 3, 4, E, 1, 2, 3, E, 4, 1, 2, 3. 4 e 1, 2, 3 e 4 e 1, 2, 3 e 4 e 1, 2, 3 e 4 1, 2, 3 e 4 e 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 1, 2, 3 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 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2 e 3, 4, 1 e 2 e 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. 1, 2 e 3, 4 e 1, 2 e 3, 4. 1, 2 e 3, 4 e 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 1, 2 e 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4